E mais um encontro da Comissão de Finanças e Tributação foi realizado no prédio administrativo da Assembleia Legislativa do Paraná e quem acompanhou e traz mais detalhes sobre as discussões é a repórter Sara Ertal. Na pauta da sexta reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação, projeto de lei que trata sobre a organização básica administrativa do Poder Executivo, comigo o presidente e deputado Nelson Justus. Deputado, depois de uma longa discussão, o texto foi aprovado pelos parlamentares? Realmente, e essa era uma preocupação de toda a comissão, aliás, diga-se de passagem. Eu até tive a oportunidade de dizer hoje, os membros dessa comissão foram pinçados a dedo, porque são pessoas que realmente sabem o que estão fazendo, do que estão falando e como discutem cada tema, estudam, preparam-se. Por isso, as reuniões nossas aqui têm sido extremamente positivas. Nós estávamos, todos nós deputados, muito preocupados, porque já estamos há alguns meses de governo e ainda não tínhamos a nossa reforma administrativa, a reforma administrativa do governo totalmente aprovada. Ela vai ser aprovada, agora passou por todas as comissões, ela deve ser aprovada ainda hoje em plenário. Então, era muito importante que nós tivéssemos essa reunião hoje para que, aí sim, déssemos condições ao presidente da casa de colocar em pauta e os deputados apreciarem e votarem essa importante matéria que dá condições do governo se mexer. O senhor destacou a importância desse regime de urgência para o pessoal de casa entender quais os benefícios que a aprovação de uma reforma administrativa pode trazer. Claro, porque todo governo tem o seu plano, prepara as suas reformas, o governador Ratinho de reduz o número de secretarias, procura adequar cargos a cada secretaria e isso só pode ser feito mediante lei. E nós temos que aprová-la aqui. Então, vem uma mensagem, veio a mensagem para nós, nós estudamos, mudamos alguma coisa, discutimos, fomos, voltamos, passamos primeiro pela CCJ, analisamos a constitucionalidade, o projeto, claro, que é constitucional, mas aqui, quando se fala de dinheiro, de finanças, a briga, a discussão é mais técnica. E é muito importante porque o governo não pode mover-se, não pode andar adequadamente sem estar com essa reforma totalmente implantada. E foi isso que nós demos condições hoje nessa comissão, aprovando o projeto.